Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu vou convidar vocês lá pro início da temporada, vamos fazer aquela famosa viagem no tempo? E se no início da temporada eu perguntasse pra 10 torcedores do Atlético qual era o maior problema do Atlético? Acho que 11 responderiam até com certa tranquilidade. A maior brecha que o Atlético tem no seu elenco, o maior problema que o Atlético tem no seu elenco, a posição que o Atlético mais precisa reforçar é a ponta. Canobi e Coelho vinham de anos desgastantes, acho que o 23 do Canobi foi até bom, do Coelho nem tanto. Aí você teve ali um Romulo em algum momento, Thiago Andrade na temporada passada, que acabaram sendo dispensados, o Atlético opta pelo retorno do Julimar, faz uma aposta muito grande no Romeu Benítez, existia alguma mínima expectativa ali no Jader, mas no final das contas era quase que um discurso unânime que a grande necessidade que o Atlético tinha era nas pontas, que a maior brecha que o Atlético tinha no elenco era nas pontas, que os pontos do Atlético eram insuficientes. Seis meses basicamente se passaram, o Atlético vê a sua principal aposta pra temporada. Pra ponta não dá tão certo, que é o caso do Romeu Benítez, um jogador que tá quase que descartado pelo clube. E o Atlético vê jogadores extremamente questionados, Canóbio e principalmente Cuejo e Julimar, começarem a ser peças extremamente influentes. Canóbio na Copa América vem fazendo uma falta danada, a gente tá aqui secando o Uruguai, jogo sim, jogo sim, mas aparentemente o Uruguai vai brigar pelo título da Copa América, faz uma campanha muito consistente, querendo ou não, o Canóbio é parte do elenco, o Canóbio é parte do time. O Atlético tem até a chegada do Nicão, que não é esse ponta que a gente tá se referindo, né, que é esse jogador de pra cima, que é esse jogador de um pra um, que é esse jogador de confronto direto ali com o lateral. O Nicão é muito mais um jogador de meio, mas pode jogar ali principalmente pela ponta direita, ajuda muito a gente nas transições com a capacidade dele muito acima da média de segurar a bola. E o Atlético tenta, ainda encontra algumas soluções dentro do clube, contra o Vitória, a gente viu uma entrada muito positiva do Emerson, mas eu quero falar principalmente sobre Coelho e Julimar. Principalmente sobre o Julimar, o foco é mais o Julimar, mas acho que o Coelho pode entrar bastante na conversa, acho que o próprio Canóbio pode entrar bastante na conversa. O que que aconteceu pros pontos do Atlético, que antes eram o grande problema do time? O que que aconteceu que antes os pontos do Atlético eram a grande brecha que o time tinha? Se tornaram uma das principais formas do time atacar, um dos principais protagonistas pro time atacar o espaço, uma das principais maneiras do Atlético chegar ao adversário, sendo através desses pontos. Volto a dizer, como os pontos do Atlético se tornaram jogadores tão influentes num cenário que não era nada favorável pra eles? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, isso tudo é muito importante. E óbvio lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO, podendo chegar até 100 reais. Só apontar a câmera do seu celular pro código da KTO vale bastante a pena. Pessoal, eu não sei se dá pra contar a história dos pontos do Atlético de maneira individualizada, ou não sei se dá pra contar as histórias dos pontos do Atlético de maneira coletiva. Talvez eu prefira pensar de forma coletiva, porque não é sobre, ah, o Cuijo melhorou, não é sobre o Julimar melhorou, não é sobre o Canob melhorou. Eu acho que, tecnicamente, a melhora desses jogadores passa muito por um lado de confiança, a gente teve um Osório e um Cuca dando minutagem pra esses jogadores, a gente viu um Osório e um Cuca dando confiança pra esses jogadores, e eu acho que o impacto, ele foi muito claro, a gente vê que são três jogadores de muita personalidade, erram, tentam de novo, erram, tentam de novo, erram, tentam de novo, levando em consideração que em alguns momentos a torcida do Atlético já fez uma pressão muito grande pra que eles dessem uma resposta melhor. Então, assim, acho que nesse ponto de confiança, de personalidade, os três estão de parabéns, mas eu acho que tem muito em relação ao trabalho do Osório, o trabalho do Cuca, e como esses jogadores se encaixam numa maneira mais simples do Atlético atacar, e como isso é importante, levando em consideração que um novo treinador vai chegar. O próximo treinador que chegar, se eu pudesse dar um palpite, ele vai pra um modelo de jogo mais simples, só se for um Diniz ou alguém muito convicto em relação ao modelo de jogo, mas o próximo treinador, eu tenho certeza que ele vai apostar tanto no Julimar, tanto no Cuede, quanto no Canobio também. Porque apostar nesses jogadores pra qualquer treinador acaba sendo mais fácil. Canobio, Cuejo e Julimar, eles facilitam a maneira do Atlético atacar. Por quê? Se você for parar pra pensar, o que é mais fácil? Atacar por dentro ou atacar por fora? Atacar por uma faixa central ou por uma faixa lateral? Atacar por uma faixa lateral. É mais fácil você tocar a bola, achar um ponta pra que ele possa acelerar o jogo, ou tocar, 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 até você aparecer na cara do gol. O ponto é que ele desburocratiza o teu jogo, o ponto é que ele acelera o teu jogo, o ponto é que ele cria confrontos diretos, principalmente contra laterais, e nesses confrontos diretos você vai estar ali forçando o lateral o erro o tempo inteiro. E quando você, em jogos tão equilibrados, força o erro de um jogador que está compondo a linha defensiva adversária, você provavelmente vai gerar uma situação de gol. Então, o sentimento que eu tenho, por exemplo, do Cueijo, não é o mesmo do Julimar e não é o mesmo do Canoami. O sentimento do Cueijo é que talvez seja o mais habilidoso de todos. O Cueijo é o jogador de pegar essa bola num contra um, o Cueijo é o jogador de pegar essa bola bem aberto, e tentar a jogada lateral, seja uma jogada de profundidade, seja uma jogada indo pro fundo, ou seja uma jogada botando essa bola pra dentro pra cruzar a bola. E nisso eu acho que o Cueijo vai muito bem, porque ele acaba gerando muito o jogo. A habilidade dele, a capacidade de divisão de jogo, a capacidade até mesmo de passe, alinhada a um Cueijo mais maduro e um Cueijo mais confiante, vem fazendo o Cueijo sendo os principais jogadores, pelo menos a partir do momento que começaram as principais competições do Atlético. Um jogador que vem mantendo uma média de participação da maneira como o Atlético ataca e mantendo um nível de participação alto em relação ao que o Cueijo acaba entregando. Então acho que o Thomas Cueijo é um jogador muito específico. Já o Canóbio é o jogador da intensidade, já o Canóbio é o jogador que vai povoar o seu ataque como um todo, e um Canóbio que vinha sendo muito mais eficiente e efetivo, né? Um Canóbio que vinha participando mais de gols, ou seja, arriscava mais finalização, buscava estar mais numa faixa central pra finalizar mais, pra tentar dar mais assistência. E um Canóbio que, desde a temporada passada, eu acho que ele já adquiriu uma maturidade do jogo naturalmente passar muito por ele. No livro da partida, o Canóbio tinha muitos capítulos dedicados a ele, porque é um jogador que acompanha muito bem as jogadas. Seja pra construir uma chance, e o Canóbio, desde a temporada passada, também vinha com números muito consistentes em relação à construção de chances, do jeito dele, num jogo sempre muito coletivo, e nessa temporada ele continua numa média muito boa, volto a dizer, vem fazendo uma falta muitíssimo grande. Então, olha como muda. São pontas? São. Mas o Coelho já é um cara que joga muito mais aberto que o Canóbio. Inclusive, quando o Canóbio voltar, eu gostaria de ver o Canóbio na função de segundo atacante, de meia, um jogador muito mais numa faixa central, pra que o Atlético pudesse acelerar o jogo também pela faixa central. Lembrando que o Atlético, em algum momento, jogou com o Ejo, Canóbio e com o Julimar. Então, acho que o Canóbio, ele traz um pouco mais de movimentação, um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de dinâmica pra uma faixa central. E essa faixa central traz uma proximidade maior pro gol. Então, o Canóbio aumenta o número de participações, sabe? E, naturalmente, ele traz mais incômodo pra defesa adversária. O Kuka falou isso muito bem. Que, a partir do momento que você tem o Canóbio, você obriga a defesa adversária a acompanhar o Canóbio. E acompanhar o Canóbio não é fácil. E pra terminar, o Julimar. E pra terminar, o Julimar... E, cara, acho que a gente tem que começar a admitir que o Julimar é um jogador interessante, tá? Porque, finge, você não conhece o Julimar. O Julimar, ele simplesmente brotou no teu time. Um jogador com a força física que o Julimar tem. Principalmente pra confrontos diretos ali. Dar um tapa, chegar na frente do lateral. Cara, trazer a bola pra dentro, sustentar a marcação, tentar uma finalização. Acho que o Julimar, fisicamente, é o melhor dos três. Até melhor do que o Canóbio. Porque o Canóbio tem um fôlego muito grande. O Julimar tem uma força muito grande. E se a gente conseguir botar no jogo do Julimar o que ele entregou nos últimos quatro, cinco jogos, que foi agressividade, que foi estar mais perto do gol, que foi fazer jogadas mais arriscadas, e, naturalmente, ele vai estar participando dos lances que constroem o resultado como um todo, a gente vai ter um Julimar não só interessante fisicamente, mas interessante também na hora de gerar perigo pro adversário. O Julimar é um jogador que é difícil, seja um marcador mais jovem, um marcador mais experiente, parar. Quando ele tiver com esse combo de confiança, força física e a explosão dele muito acima da média, e mais do que isso, um jogador que vai estar sempre mirando gol, é um touro, cara. É um touro. Então, assim, o Julimar também é uma peça muito, muito, muito influente. Então, dá pra dizer que se em algum momento, no começo da temporada, a gente apostava muito nos meias, a gente apostava muito em jogadores mais de uma faixa central, agora é com muita tranquilidade que a gente diz. Hoje, pelo menos na minha visão, o que faz o Atlético atacar melhor e o que provavelmente vai condicionar a temporada toda do Atlético são os pontos. O Atlético é time de pontos, o Atlético é time de atacar de maneira simples, o Atlético é time de atacar acelerando o jogo, de forma vertical. Isso parte dos pontos. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Valeu! E aí